Vamos de forró? Yes! Vamos ou não vamos? Vamos sim! Olha lá! De central! E sozinha Pela rua Falei com as estrelas Igual o mar Fiquei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei Com você No sonho você veio Provocante Me deu um tanto doce Me abraçou Fiquei na hora Um ponto alto Do amor Já era de O guarda me acordou Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nele Seu guarda 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 O bem não aberto, o ponto alto do amor Nossa era de eu guarda minha cor Seu guarda eu não sou malabunda, eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça, pensando nele Seu guarda seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ele Seu guarda eu não sou malabunda, eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça, pensando nele Seu guarda seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ele E aí Todos a fim, adeusimo Simbo Aplausos 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 Aplausos